O delírio pelo isolamento e pelo convívio. O ermita volta às costas este mundo. Não quer ter nada a ver com ele. Mas podemos fazer mais do que isso. Podemos tentar recriá-lo. Tentar construir um outro em vez dele, no qual os componentes mais insuportáveis são iluminados e substituídos por outros que respondam aos nossos desejos. Quem por desespero ou desafio parte por este caminho, por norma, não chegará muito longe. A realidade será demasiado forte. Torna-se louco e normalmente não encontra ninguém que o ajude a levar a cabo o seu delírio. Disto contudo, todos nós nos comportamos em alguns aspectos como paranoicos, substituindo pela satisfação de um desejo alguns aspectos do mundo que nos são insuportáveis, transportando o nosso delírio para a realidade. Quando um grande número de pessoas faz esta tentativa em conjunto e tenta obter a garantia de velocidade e a proteção do sofrimento através de uma transformação ilusória da realidade, adquire um significado especial. Também as religiões devem ser classificadas como delírios em massa deste género. Escusado será dizer que ninguém que participa num delírio o reconhece como tal. de uma transformação o seu doírio. Obrigado.